Eu sou a vocalista, sou a produtora, sou a organizadora do grupo. Quando o pessoal vem da França, da Europa, vem muita gente aprender oficina, a gente dá no quintal da minha casa mesmo, a oficina. A gente ensina no quintal da minha casa. Eu nunca estudei partitura, eu sou músico de ouvido. Eu aprendi, vem de berço, com meu tio que me ensinou. E aí eu fui aprendendo, aprendendo e estou aqui hoje, não sei como, porque eu não conheço partitura, não entendo. Eu aprendi, vem de berço, com meu tio que me ensinou. Música Foi ótimo, maravilhoso, uma energia muito boa, foi fantástico.